Olá meu parceiro rubro-negro e minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo é sorriso de uma orelha a outra meu camarada, pois é, vamos tá conversando aí rapaziada sobre esse timaço do Flamengo que bate em todo mundo, não tem pena de ninguém, vamos tá conversando onde vai ser o jogo do Flamengo e com o público vão falar sobre Rafinha Alcântara e várias e outras notícias e informações do Bergonha, então acompanha o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, evidentemente, botãozinho vermelho aqui embaixo, não esquece, se inscreve aí, aciona o sino e amassa o like, pancadão o like que eu quero ver geral ligado nas notícias e informações do Flamengo, fechou? Tranquilidade? Então toca aí meu companheiro, tocou? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo meu querido, e tá aqui ó, Flamengo e Olímpia, confronto pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América, vai ser em Brasília, ou seja, jogo de ida no próximo dia 11 de agosto, vai ser no Paraguai, acho que não vai dar pra nós brasileiros irmos ao Paraguai, até porque o Paraguai tá com uma série de restrições em relação à pandemia, não se sabe se vai ter público no Defensores de El Chaco, e muito provavelmente se tiver público no Defensores de El Chaco, será público Paraguai, porque o Paraguai está fechado para brasileiros, né, e essa informação em algum lugar aí, então provavelmente não terá público rubro-negro no Defensores de El Chaco, tá? É, no próximo dia 18, jogo de volta, como confirmou na manhã dessa segunda-feira, através de uma nota oficial, que o jogo entre Flamengo e Olímpia será no estádio Mané Garrincha, o jogo será no dia 18 de agosto, às 7h15 da noite, e será válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, fechou meu querido? E aí, eu já convido você pra assistir o Mengão, não fique de fora do jogo decisivo das quartas de final da Copa Libertadores da América, conte com a Outsider Tours, que tem o melhor preço dessa viagem, com hospedagem, hotel, um hotel do Flamengo, que você vai ver os jogadores de pertinho, ingresso pro jogo, e bilhete aéreo, meu camarada, tudo de bom, vou deixar o link aqui do Fernando da Outsider Tours, no comentário fixado, que você fala com ele, fala, Fernandão, eu quero ver o meu Mengão, fechou? Vai lá e conversa com o Fernando, deixar o link, não perde essa oportunidade de ver o Flamengo nas quartas de final da Libertadores, vou deixar o link aqui no comentário, fixado no vídeo, e ontem, rapaziada, o Renato Gaúcho se mostrou mais uma vez por que que é o Renate Gaúcho, quer dizer, o Renato pediu para não viajar para o jogo contra o ABC, e o Flamengo liberou, é claro, não vai liberar, o Renato é um cara que manda prender e manda soltar dentro do Flamengo agora, é goleado, é prazinha de todo mundo, a ideia é focar em treinos com o grupo principal, ou seja, nessa próxima semana que se inicia, a partir dessa segunda-feira, evidentemente, que os jogadores que jogaram ontem vão fazer um trabalho regenerativo, e na terça-feira já estão à disposição do Renato. Esses jogadores, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, essa rapaziada que a gente já sabe de quais salteado, não vai viajar para Natal. Pena do pessoal de Natal, que não vai poder ir no aeroporto acompanhar os jogadores e tal, os famosos, Arrascaeta, Gabigol. O Renato vai mandar um time alternativo para Natal, nem sequer o Renato Gaúcho vai para Natal. Eu já fui a Natal, da minha avó é de Natal, já estive lá no Morro do Careca, já fui na Praia de Ponta Negra, já fui em Pipa e é uma viagem longa, né? Cerca de três horas de viagem de avião daqui da cidade do Rio de Janeiro, do aeroporto Galeão. E pra evitar esse desgaste logístico, o Flamengo decidiu não mandar os seus principais jogadores. Até porque o Flamengo deitou e rolou pra cima da BC, ia estar 6x0 no agregado, só é catona, uma coisa de outro mundo louca lá, maluca, que faria com que o Flamengo fosse eliminado da Copa do Brasil e isso não vai acontecer, né gente? E na ação, o Flamengo chegou a sete vitórias e três empates nos últimos dez jogos contra o Corinthians no Brasileirão. O Coringuinha, né Coringão, virou feguês de carteirinha do Mengão, é 5x1 com o Domenech? Eu vi uma galera aí, rapaz, mas é verdade, pedindo volta a Domenech, né? Depois que o Domenech, né, meteu 5x1, o Renato só meteu 13. Então a rapaziada tá pedindo volta a Domenech, apesar que o Bruno Henrique perdeu um gol, né? Bateu na mão nele, é brincadeira, que eu vou te contar, né, meus amigos. Além do mais, a diferença do número de gols marcados no confronto é enorme. São 25 bolas na rede do Flamengo contra apenas 8 do Corinthians. É absurdo a discrepância, a distância entre o Flamengo e o Corinthians. E o Corinthians não quer passar pelas vacas magras, contratando o Juliano, contratando o Renato Augusto, aí tá vendo o Roger Guedes. Não quer. O Flamengo teve que roer o osso pra chegar onde tá hoje. Tomou várias porradas dos times paulistas durante esses anos aí que o Flamengo roia osso, né, contratava jogadores ruins que a torcida odiava, né? E aí depois veio a colher. Você planta, você colhe. Quando não tá plantando nada, vai colher o quê? Tem um estádio, não sei quanto lá, né? Iam dar pra ir de graça, mas enfim. É... Tão tendo que pagar estádio, sei o quê? Continuam contratando jogador. Tô, né? E quando a bomba estourar, ó o Cruzeiro aí que deu. Tá quase caindo pra série C aí, rapaz. Uma loucura danada que tá acontecendo com o Cruzeiro e abre o olho Atlético Mineiro que pode acontecer a mesma coisa. Renato Gaúcho vem fazendo... Ó, uma coisa que eu quero destacar com vocês, eu acho até injusto com o Renato Gaúcho. Ah, o Renato tem a morenada, ele vai lá, conversa com os jogadores, sai, meu irmão, aqui é carioca, sou gaúcho, mas sou carioca, cês faz isso, faz aqui, tá ligado? O Renato faz muito mais que isso, gente. Quando a gente vê o time, apesar do Renato ter tido poucos treinos no Flamengo, eu tenho que reconhecer isso, já dei meu braço a torcer aqui, pode torcer aí, torceu, saiu o abre, não saiu. Cara, ele é treinador de futebol, velho. Ele tá treinando bem esse time. A gente vê uma formatação tática, o Flamengo marca a pressão, o Flamengo perde a bola a pressão, o Flamengo é organizado dentro de campo. Não é só... É claro que o trato humano faz a diferença, agora o seu Rogério Senni sabe disso. Mas o Flamengo, o Renato é mais do que a bolerada, a balanada, a Rio de Janeiro, pô, vamos pegar uma praia, vamos jogar um futebol, ele é mais que isso. Entendeu? E o Bruno Henrique ultrapassou o Hulk do Atlético Mineiro e assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro. Tá aqui. É... O Flamengo avassalou. Nos últimos jogos, o Flamengo meteu 24 gols, uma coisa assim muito absurda. É... E tá aqui, ó. O goleador do Clube Mineiro vinha sendo apontado como um dos principais jogadores da competição nacional. Contudo, após o gol marcado por 3x1 sobre o Corinthians, nesse domingo, Bruno Henrique chegou ao sétimo tempo no Campeonato Brasileiro, passando os 6 de Hulk. Ao lado de Matheus Peixoto, do Juventude e Gilberto do Bahia, o atacante do Flamengo assumiu a artilharia do torneio. Importante frisar que o Campeonato 27 tem menos jogos que os concorrentes na disputa. Ou seja, tem que lembrar que o Bruno Henrique tem menos jogos e aquele gol em cima da linha, né? Que brincadeira, né? Que ele perdeu. E o Bruno Henrique também se tornou o maior artilheiro da história do confronto Flamengo e Corinthians. O atacante marcou o quinto gol em 5 jogos entre os times de maior torcida do Brasil. Com isso, se torna o artilheiro do duelo no Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique sempre acabando com a raça da gambazada quando entra em campo. Vamos falar de dinheiro? Vamos falar de buvum? Quem quer dinheiro? Vamos lá, rapaziada. O Flamengo divulgou o balanço financeiro e terminou o segundo trimestre de 2021 com um saldo de R$ 33,4 milhões entre dinheiro na conta concorrente e aplicações em renda fixa. Esse valor vai aumentar no início do próximo semestre, já que o clube ainda tem que receber parcela das vendas de atletas como Gerson e Renier. Falando sobre contratações e vendas, primeiramente vamos estar conversando sobre o atleta Rodinei. O Flamengo segue analisando o mercado da bola, mas também pode contar com saídas. De acordo com o portal Bola VIP, o mais querido recebeu sondagens por Rodinei. O rubro negro definiu que não quer mais emprestar o atleta e só irá negociar se for uma proposta de compra. O Rodinei tem contrato com o Flamengo até o fim do ano de 2022, então não tem mais margem para ficar emprestando. Vai emprestar porque o contrato já está acabando. Tem que botar ele para jogar alguns jogos, ver se valoriza e se o Flamengo consegue tirar uma grana em cima. Por quê? Se não valorizar, o Flamengo vai ter que perder de graça o Rodinei em 2022, porque eu não acredito, sinceramente, que o Flamengo vá renovar o contrato do Rodinei. Não estou querendo falar mal do cara, porque o cara... Porque, cara, tem o Ígela, tem o Mateuzinho, tem o três laterais direitos. Não faz o menor sentido. E o que está mais próximo, acredito eu, do contrato sem encerrar, é o Rodinei e acho que o Flamengo deve vender o Rodinei mais para frente, tentar valorizar o jogador e emprestar. Realmente, não vai rolar. Rolou o empréstimo internacional, ele nem teve atuações ruins com a camisa do Internacional, teve boas atuações, mas não apareceu um futuro comprador e muito menos o Internacional quis contratar o Rodinei, principalmente por causa daquele erro no jogo contra o Flamengo que ele foi expulso. A busca por reforços no Flamengo continua, mas o nome de Rafinha Alcântara já não está mais nos planos da diretoria. De acordo com a jornalista Raíssa Simplício, o mais querido não cogita mais a possibilidade de contar com o jogador do PSG. A vontade do atleta permanecer na Europa e os valores atrapalharam as conversas por um desfecho positivo. Então o Flamengo segue a sua missão na Europa de tentar contratar o Thiago Mendes e o Kennedy. Veja, Rafinha Alcântara já é figurinha descartada no Flamengo. Boa nação, essas foram as informações e notícias do Flamengo. Conte com a Outsider Tours para você assistir o Flamengo e Brasília no próximo dia 18. O link está no comentário fixado no vídeo. Fala com o Fernando. Tamo junto. Beijão. Deus abençoe ver a todos vocês. Saudações do Flamengo Brunês. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no nosso like. Valeu. Tamo junto.